Ok, ok, por essa ninguém esperava. Uma loira famosa resolveu imitar a Karina Bach e colocou o piercing aonde? Veja. Thaís Schmidt, atual capa de uma revista masculina. E em seu ensaio, a loira resolveu inovar e colocar um piercing íntimo. Thaís marcou presença na festa de final de ano do TV Fama e nós aproveitamos o encontro para esclarecer algumas curiosidades sobre o acessório. E a gente já vai começar a esclarecer os assuntos aqui. O primeiro é um piercing genital. Que história é essa de que você colocou um piercing para fazer a revista? É verdade, eu coloquei e eu estou com ele ainda, eu gostei e está aqui. Agora, não doeu? Essa é a dúvida de muita gente. Não doeu para colocar? Doeu muito. Por duas semanas, mais ou menos, eu fiquei sentindo. Mas eu gostei tanto que já tem cinco meses que eu estou com ele. O piercing ajuda na hora do Vamos Ver? Ou não tem tanta diferença assim? Sem vergonha. Ai, que delícia. Ai, então, eu estou gostando. É bom. É um... Ficou com vergonha. Mais. Fiquei. Mara, você colocou única e exclusivamente para as fotos? Sim, eu coloquei em agosto e eu fotografei em setembro. Você está namorando, você está solteira, como é que está? Eu... Estou feliz. Está feliz, então, porque está com alguém. A pessoa gostou do piercing? Gostou. E se tem uma coisa, além da ousadia no ensaio nu de Thaís Schmidt, são as polêmicas. A loira reproduziu uma foto de Karina Bach, também usando piercing íntimo. Mas Karina, aqui para o TV Fama, já declarou fazer parte das arrependidas em tirar a roupa para uma revista masculina. Eu vi que na tua revista você reproduziu uma foto da Karina Bach, que posou nua, tempos atrás, e que também tinha um piercing genital. Você não acha que a Karina vai ficar um pouco brava? Porque você reproduziu a foto e ainda colocou o piercing. Ah, acho que não. Eu acho que ela vai ficar feliz, porque ela marcou a Playboy, né? E a Playboy ter escolhido a foto dela para representar, ser uma das fotos que representa a revista, eu no lugar dela ficaria feliz. Espero que ela fique também. O restante da revista a gente comenta em uma outra entrevista, porque é muito assunto para falar, certo? É muito assunto. Então agora vai aproveitar a festa do TV Fama, porque a galera está se divertindo aqui já. Tá bom, vamos aproveitar, né? Chega! E aí E aí E aí